Vou construir um edifício no meio do seu deserto Pra ver se chego perto de ter sua atenção Vou enfeitar seu jardim com rosas de algodão Vou regar com lacrimas de sangue sem tua atenção Eu tô pintando a sua cara em cada rosto por este universo Pra te fazer tá perto em qualquer situação Eu tô te vendo e todo mundo acha o mesmo que eu tô ficando cega Pode me chamar de louca, mas isso me faz bem Ouvi tua voz, tive que chegar, eu te abracei Sem te trocar, eu tô ficando louca, mas isso me faz bem Ouvi tua voz, tive que chegar, eu te abracei Sem te trocar, eu tô ficando louca, mas isso me faz bem Eu tô pintando a sua cara em cada rosto por este universo Pra te fazer tá perto em qualquer situação Eu tô te vendo e todo mundo acha o mesmo que eu tô ficando cega Pode me chamar de louca, mas isso me faz bem Ouvi tua voz, tive que chegar, eu te abracei Sem te trocar, eu tô ficando louca, mas isso me faz bem Ouvi tua voz, tive que chegar, eu te abracei Sem te trocar, eu tô ficando louca, mas isso me faz bem Vou enfeitar seu jardim com rosas de algodão Vou regar com lágrimas de sangue sem tua atenção Eu irei até o fim, mesmo sem ter direção Porque prometi pra mim, meus pés vão tocar seu chão Vou construir um edifício no meio do seu deserto